Você quer aprender a Inteligência Artificial e aplicá-la a problemas de Física? Meu nome é Clécio Debon, sou professor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde eu coordeno o Laboratório de Inteligência Artificial e estou aqui para convidar vocês para o curso Inteligência Artificial aplicada à Física, que vai acontecer de 3 a 14 de fevereiro de 2025 na Escola Experimental do CPPF. Neste curso, você vai aprender os conceitos de Deep Learning e como aplicá-los a Física, Astronomia e Geosciência, explorando técnicas como redes neurais convolucionais, redes difusivas, generativas e modelagem inversa em métodos no estado da arte. Aqui, você não só entenderá a teoria, mas também colocará em prática ferramentas computacionais poderosas para resolver problemas no mundo real, utilizando a infraestrutura única do nosso laboratório. O curso é voltado para pessoas com conhecimento de programação, os anos finais de graduação ou já na pós-graduação. Quer aprender IA com aplicação prática e entender como redes neurais estão mudando a nossa maneira de fazer ciência? Inscreva-se agora no site da Escola Experimental do CPPF e junte-se a nós. As inscrições estão abertas de 3 a 21 de outubro. Tchau! 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 Tchau!